Sr. Presidente, o Estado do Rio Grande do Sul está numa situação de calamidade em razão das chuvas e da queda de granizo. O governo do Estado do Rio Grande do Sul decretou o estado de emergência coletivo e me preocupa, Sr. Presidente, e a fala do ministro da Integração Nacional hoje pela manhã na visita no Rio Grande do Sul, quando ele diz que o governo tem o prazo legal de 90 dias após a emissão do decreto para a liberação dos recursos. Não dá, Sr. Presidente, para ficar apegado a preciosismos burocráticos numa situação tão grave como passa o Estado do Rio Grande do Sul. Serão necessários em torno de 10 milhões de reais para recuperar estradas e pontes que foram danificadas e que muitas pontes delas caíram em razão da forte chuva que ocorreu no Rio Grande do Sul. Eu peço agilidade por parte do governo.